Saiu o outro capítulo, não foi? Saiu o próximo capítulo Só vamos, só vamos Aqui eu não sei de nada, nem de spoiler de nada Mas ele já deu aqui o negócio aqui Megumi morreu, Sukuna revela a sua verdadeira forma E porque não usou todo o poder contra Satoru Gojo Tá bom, tá bom, então ele não usou não mesmo, não? Então Gojo tava certo? Sukuna retorna a sua verdadeira forma E revela a sua carta na manga Não usada contra Satoru Gojo A ferramenta Ele parece o Itador, irmão Entra a maldiçoada desmantelar do deus da guerra A mesma usada por ele Mil anos atrás Agora o rei das maldições está pronto Eu tinha, eu tinha, eu tinha visto Esqueci o nome agora, mano É o Kenjaku? Não Esqueci, mano, esqueci, ó Para enfrentar todos os outros feiticeiros que aparecerem Sendo o primeiro deles O deus do trovão, Hadme Kashimo Mas o Sukuna ter voltado É o Kashimo Eu tinha visto uma teoria, teoria não, eu tinha visto um spoiler Só que ele me disse que é mentira O Kashimo vem, dá o doido Tipo, chega Faz o Sukuna de De mulher de malandro, tá ligado? Dá umas porradinhas, o Sukuna perde Eu falei, mentira A forma original significa que o Megumi Aí do nada A galera tava proteger o Satoru Gojo Gente, isso é verdade ou não também não Os alunos dele Oficialmente morto Significa que ele realmente não usou tudo contra Satoru Gojo Calma, que a história não é bem assim E eu vou explicar o porquê disso nesse vídeo Enquanto isso, Satoru Gojo permanece morto Sem qualquer sinal de que deve retornar Ah, então foi o capítulo... Então, tá bom Com seu corpo sequer tendo aparecido direito Mas ainda existe esperança, galera Eu não acho que ele morreu não, mano Eu não acho que ele vai morrer assim não Galera, vamos falar sobre tudo isso Na análise do capítulo 237 de Jujutsu Kaisen Olha, não é querendo ser pessimista Mas o cenário desse capítulo Não ajudou, não contribuiu Nem um pouco pra levantar Um pouco mais as esperanças ali Numa possível volta pro Gojo Ah, mas eu acho que ele não morre não, mano Ainda acho que existe esperança? Eu acho, como eu falei Vamos falar sobre... A esperança é o Tuku morre ...nesse vídeo, mas o cenário, galera O que vocês acham, rapaziada? Mas eu não acho que ele realmente morre não Do Gojo, do corpo do Gojo Sendo completamente ignorado Nesse capítulo Não ajudou muita gente, não Mas assim como eu ainda tenho Uma certa esperança no Gojo lá no fundo Eu tenho também Uma esperança de ter você um dia Inscrito nesse canal E com o sininho ativado Pra não perder nenhum vídeo Sobre a reta final Do mangá de Jujutsu Kaisen Essa foi boa, hein Então lembra de deixar o seu like Pra ajudar na divulgação desse vídeo E lembra de estar inscrito aqui no canal, beleza? Começamos então o... Aí, chegando o Kaisimo, chegando Capítulo com Radime Indo pra cima de Sukuna Que, pra quem não lembra Tinha um forte desejo De enfrentar o Rei das Maldições Era o sonho, era o sonho Mas para a nossa surpresa Uraume Só reviveu Só pra isso, só Uraume retorna em cima Agora a gente viu, né? Que ele só tinha metido o pé E está de volta Agora nesse capítulo E pra refrescar a memória de vocês Uraume tem habilidades de gelo Eu já vi esse boneco aí já Pô, mas não lembro não Tá lançando o episódio de Jujutsu, é? Eu vi uma animação Uma bonitinha Daquele maluco lá Que tem a cara toda enfaixada Do arco de Shibuya Já está lançando, já? Ele andou ao lado do Sukuna Desde a era Heian Mas para a nossa surpresa Em dobro Acima do bloco de gelo Surge, de repente Mais um participante O estudante do terceiro ano Hakari Kindi Como ele chegou lá em cima É ele? É ele? O homem? Mas o cara a gente sabe Que é sortudo pra caramba É, porra Ele tirou dois Jackpot Na luta contra o Kashima Então não está justificado Hakari então Expande o seu domínio Para prender o Uraume Mas o bloco de gelo Continua a cair O bloco de gelo Cai direto É bizarro O tanto de animação Que fizeram essa semana Foi dele lançando Completamente sobre Sukuna E de dentro Daquela massa de gelo Derretida surge Ele virou trend, mano O cara virou trend Ferramenta amaldiçoada Desmantelar Do Deus da Guerra Finalmente Temos a revelação Do tal presente Deixado pela Ioroso Para o Sukuna No leito da sua morte Ioroso Foi capaz de construir Uma réplica Da exata mesma Ferramenta amaldiçoada Usada pelo Sukuna Mil anos atrás Que a gente viu Ele segurando Na capa do capítulo 117 Detalhe Que nessa mesma ilustração Vemos Sukuna Segurar Uma segunda ferramenta Amaldiçoada Que a gente não sabe Se o Sukuna Ainda tem ela guardada De alguma forma Se ela ainda vai aparecer Ela tem arma Envocada da porra Parece uma faca Com lança Com arco Ou se o Sukuna Perdeu As duas ferramentas Quando morreu E nunca mais encontrou O fato é que Até esse capítulo A gente não fazia A menor ideia Dos poderes Dessas ferramentas E agora Com a réplica Deixada Criada E deixada Pela Ioroso A gente pode ter Uma noção Do que pelo menos Uma delas É capaz de fazer Que parece ser Gerar poderes elétrico E é uma réplica Tá ligado Provavelmente Nem deve ter O poder total Da original O que deixou A batalha Um pouco Redundante Já que o próprio Radime Também tem Poderes elétricos Dessa forma Sukuna Foi capaz De obliterar O bloco De gelo Gigantesco Que serviu Mais pra criar Uma entrada Triunfal Do Urauma Entregando Essa ferramenta E ainda Testar Essa ferramenta Contra o Radime Que resiste Sem problema Nenhum Ao seu poder Explicado Que devido A natureza Da sua própria Energia amaldiçoada Radime É resistente A ataques elétricos O que acaba Diminuindo Um pouco O hype Nessa tal Ferramenta Que eu Particularmente Sempre tive Tanta expectativa Mas também é foda Tu queria o que O cara acabou De ganhar do Gojo Aí Do nada Vai lutar Contra o Kashimo Do nada Toma uma arma Inversiva Mas ao mesmo tempo Também acaba Elevando o hype No próprio Radime Radime Decide fazer Uma série de perguntas Sobre o Sukuna Afinal Eles não são Exatamente Da mesma era Então o Radime Demonstra uma certa Curiosidade Em conhecer mais Sobre o Sukuna E uma dessas perguntas Foi Você se tornou O mais forte Ou você já era O mais forte Desde que nasceu Faltou só Me perguntar Se ele se tornou O mais forte Depois de possuir O Megumi Sukuna responde Então que No mínimo Ele provavelmente Era uma criança Abominável Como se ele fosse Uma criança Nascida De uma gravidez Indesejada Ou como se ele fosse Uma criança Amaldiçoada Já no seu nascimento Então a gente Começa a descobrir Um pouco mais Sobre o passado Do Sukuna Aqui E que desde criança Já existia Algo de diferente Em relação a ele Mas talvez A gente veja Ainda mais Detalhes Nos próximos capítulos Vamos torcer Para que sim A luta Começa Oficialmente E Radime Usa a sua Técnica Do Cryptidio Ambar Lembrando que O Radime Até esse momento Ainda não havia Usado a sua Técnica Inata Porque ela Só deve ser Usada Uma única vez E ele estava Aguardando Para usar Contra o Sukuna E consegue criar Uma espécie De máscara Capaz de gerar Uma onda sonora Que explode No Sukuna Pelo que deu a entender O Radime É capaz De converter A sua energia elétrica Em outros tipos De energia Como transformar A sua eletricidade Numa onda sonora Que ele mostrou Nesse capítulo Mas a explicação Do narrador Logo em seguida Parece sugerir Algo bem mais amplo Ah eu queria Que o Todo Voltasse com o poder dele Mano Do nada Do nada Falando todo Do nada É porque o Todo É meu personagem favorito Do é doido Ah aquele homem é perfeito Quando ele diz Que o Radime É capaz de converter Todos os tipos E fenômenos De sua energia amaldiçoada E transformar O seu corpo Para realizar Todas essas manifestações E a gente pode ver O Radime Quase que completamente Coberto Em sua própria energia Aqui eu acho melhor A gente esperar A tradução oficial Porque deu a entender Que ele pode converter Literalmente Qualquer fenômeno Energético Parecido com O que o Yuta Faz copiando Outras técnicas Que eu tenho minhas dúvidas Que esse seja o caso O que realmente parece É que o Radime É capaz de converter Tipos de ondas E a evidência disso Vem agora Radime segue então Na vantagem Colocando Sukuna Na defensiva Fazendo ele ser Obrigado a desviar Da sua técnica E segue rebocando A cara do Digo Do verdadeiro honrado E temos a explicação E temos a explicação Mais detalhada Sobre a técnica Do Radime O narrador aqui Cita uma melhora Na agilidade Devido a ativação Ah pô Esse bicho era rapidão Dos sinais elétricos No cérebro dele Criação de ondas sonoras Criação de ondas Eletromagnéticas Que fizeram o corpo De Radime Transcender O reino humano Caraca Mas que ao fim Da sua técnica O corpo do feiticeiro Iria colapsar É ele Acho que a alma dele Não ia ficar Depois disso né Por isso então Seria algo que só poderia Ser usado uma única vez E se essa é a condição Então faz sentido Que ela seja realmente Uma técnica apelona Mas ao final do capítulo É dito pelo narrador Que além da técnica reversa Sukuna ainda tinha Mais um método Para reconstruir O seu corpo E que estava sendo Interrompida por ele De propósito A sua reencarnação E vemos Sukuna Na sua forma original De mil anos atrás Completamente curado E segurando A sua ferramenta Cara Sukuna É feia hein Amaldiçoada Vamos lá então Que esquisito Essa parte dos olhos Meio que sobressalente né Galera esclarecer Algumas coisas aqui Primeiro de tudo Sukuna Desde antes Da sua luta Contra o Gojo Já podia ter voltado Para a sua forma Original Ah boninha dele Mesmo sem ter Consumido Todos os 20 dedos Ou mesmo Sem ter consumido O seu próprio corpo Original Então ele poderia Ter se transformado Dentro do Itadori Não 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 ele não tem Ah mas porque o Itadori Ele conseguia controlar O Sukuna né Isso é explicado Quando o Uraou me pergunta Se estava tudo bem Manter aquele rosto do Megumi E o Sukuna responde Que aquela aparência Seria melhor Para lutar Contra outros feiticeiros Cara que desgraçado Ou seja Já naquele momento Foi deixado de forma Implícita Que o Sukuna Desde sempre Poderia assumir A sua forma Original de volta E outro indício Dessa capacidade Foi na cena Em que o Sukuna Logo depois De possuir o Megumi Expande a sua cabeça Para morder o braço Do anjo E o Sukuna Afirma isso Porque usando A aparência do Megumi Ele causaria Um abalo psicológico Contra o Gojo E os outros estudantes Mas Ele matou o anjo Tipo Era a menina né Ela queria matar O Itador O Sukuna Falei Ei Itador Ei Essa menina Tá procurando Aí é eu O que? Como o Hadme Ele não se importa Com nada disso O Sukuna Ele pode então Voltar para a sua forma Original Sem se preocupar Com Não é um anjo Não é um borboleta Também é um borboleta Isso também Segundo ponto Megumi Agora está oficialmente Morto Eu diria que Ele sim Continua Vivo Isso porque Entendeu Acho que a galera Fazer esse hype Todo em absurdo No Megumi Pra matar ele Dessa forma aí Nem senti nenhum O conceito de alma E corpo em Jujutsu Funciona como se fossem Uma única coisa Isso dito pelo próprio Kenjaku Então Mesmo que a gente Não esteja mais vendo O corpo do Megumi A sua alma Continua existindo Dentro do corpo Do Sukuna A não ser né Que o Sukuna Tenha saído Oficialmente do corpo Do Megumi Mas a gente não vê Nenhum corpo Estirado no chão Para afirmar isso Continua sendo Só o do Gojo Que está estirado lá E outra coisa O Sukuna Desde o começo Era capaz de moldar O corpo do Itadori A ponto de fazer Surgir aqueles Quatro olhos E fazer a sua boca Aparecer na bochecha Do Itadori Quando ele queria Mas talvez O Sukuna Só não pudesse Assumir a sua forma Original Completa Desde o começo Por causa da resistência Que o Itadori tinha Eu acho que é isso mesmo A possessão do Sukuna E isso responde Ao terceiro ponto Se o Sukuna Ainda pode usar A técnica das Dez Sombras Mesmo na sua forma Original Eu diria que Fora uma Horaga Que foi destruído Eu particularmente Não vejo motivo Para dizer que não Se a alma do Megumi Continua existindo Dentro do Sukuna Isso significa Que a técnica das Dez Sombras Também continua Existindo dentro dele Agora O quarto ponto Se a forma original Do Sukuna É mais poderosa Do que a sua forma Como Megumi E se isso não prova Ainda mais Que o Sukuna Estava se segurando Contra o Gojo Já que a gente viu Ah Porque ele poderia Se transformar Tô ligado O próprio Gojo Dizer que o Sukuna Ele não foi com tudo E olha Isso até pode Se aplicar A ferramenta amaldiçoada Que a gente viu Ele usar nesse capítulo Mas não A sua forma original Isso porque Sabendo que Como eu falei Que o conceito De corpo e alma Em Jujutsu Trabalham como um só O que realmente Importa no fim das contas É a quantidade De energia amaldiçoada De energia amaldiçoada Do usuário O Sukuna Que no passado Havia dividido A sua alma Em 20 dedos Conseguiu recuperar Uma energia Equivalente A esses 20 dedos Antes da luta Contra o Gojo Então É como se ele Tivesse recuperado Os 20 fragmentos Da sua alma E o corpo Em que ele se encontra Acaba não fazendo Diferença quase nenhuma A não ser Pela altura E pela quantidade De braços Ali Que o seu corpo Original possui Então o Sukuna Optar por usar A sua forma original Só agora Tá mais associado A ele não precisar Abusar de efeito Psicológico Contra o Gojo E principalmente Com ele poder Se sentir finalmente Livre E de volta Para fazer O que quiser Assim como ele se sentia Mil anos atrás Agora Que o Gojo Tá fora da jogada Mas e o Gojo Afinal Volta ou não volta? Me volta Bruno! Olha O Kashimo ali Não mostrou Qualquer interesse Ou mesmo habilidade Que pudesse Ressuscitar o Gojo O foco dele Foi total Em enfrentar o Sukuna Ele volta Ele volta Mas chegaram A levantar A possibilidade Do Gojo Ainda retornar Como um espírito Amaldiçoado Caralho Ia ser foda Vingativo Seria foda Mas ele não fazia isso não Para quem não lembra Esse é um fenômeno Que acontece em Jujutsu Quando um ser humano Morre com um enorme Rancor Ele pode Mano Mas é o Gojo E tipo Aquela finalização Dele lá Os amigos dele Claramente falou Que ele não era Um espírito Vingativo Nem fudendo Pode acabar retornando Como um espírito Amaldiçoado E o Gojo Ele não é um espírito Vingativo Nem fudendo Se o cara tivesse matado Ele na maior covardia Ele falava Morri tá bom Vai fazer o que né Vingativo E isso Já chegou a acontecer Com um antepassado Do Gojo O tal do Sugawara No Mitizane Que era o ancestral Em comum Que o Gojo E o Yuta Dividem Mas apesar do Gojo Ele ter morrido Com um certo Arrependimento De não ter Contado sobre o Toji Para o Megumi Ele ainda assim Morreu sorrindo De satisfação Por ter tido A oportunidade De ir Até o limite Contra o Sukuna Fora que Esse fenômeno Só é possível Quando a pessoa É morta Sem o uso De energia Amaldiçoada E o Gojo A gente viu Que ele morreu Pelo uso De energia Amaldiçoada O que enterra De vez Essa possibilidade A única alternativa Que eu vejo No momento Seria uma Ressurreição Através do uso De técnica Amaldiçoada Reversa E curiosamente De todas as pessoas Mais próximas Da geração Do Gojo A única Que permanece Viva E que nunca Teve grande Destaque Na obra É a Eu tenho pensado Nela Eu tenho pensado Nela Na hora Ele falou O Kashima Não apareceu O Rajime Não apareceu Com nenhum poder Não sei o que Aí vem na minha cabeça Essa mulher aqui Eu não duvido Não que essa mulher Aparecer de alguma forma E opa Volte Choco Yeire Especialista Justamente Em técnica Amaldiçoada Reversa Que poderia Entrar em cena Nesse momento Assim como O próprio Yuta Que também é capaz De usar técnica Reversa E já chegou Até mesmo A ressuscitar O próprio Itadori Então Ainda existem Essas duas opções De personagens Para o Gojo Voltar a vida Isso se O autor Quiser Mas como eu falei Esse capítulo Não demonstrou Qualquer interesse Qualquer esperança De que o autor Ele tenha Essa intenção Ele não vai matar O Gojo Não Mas Então Vamos ver Caso esses dois Personagens A Nobara Vai voltar Vai salvar o Gojo Desapareçam em cena E isso não seja Sequer tentado Aí eu acho Que realmente Enterra de vez As nossas esperanças Como sempre Eu quero saber A opinião E a teoria De vocês aí Nos comentários E caso você ainda Não tenha assistido O meu vídeo Sobre a real origem Do menino Yudi Itadori E sua real conexão De linhagem Com o próprio Rei das Maldições Lyomen Sukuna Esse vídeo vai aparecer Na tela agora Para você poder ir lá assistir Que está cada vez mais perto De ser confirmada A teoria que eu lancei Nesse vídeo Ah tá A teoria É perguntar Eu falei De ser confirmado Já Beleza Até a próxima Tchau Foi bom Foi bom Foi bom Foi bom É que a teoria aqui É isso aí Acabamos Vem do Bruno O canal dele vai estar Na descrição Rapaziada